Opa, bom dia. Você poderia se retirar, por favor? Você tem que sair daqui, vai entrar outro pessoal para morar. Olha, aqui é a minha casa. Hera, você pode, por favor, sair? Não, eu vou sair. Você pode ir embora? Vai ter que sair. Não, não tem o que fazer. Você retira, por favor? Não, não. Zueira, família. Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo, está começando mais um vídeo aqui no meu canal, família. É exatamente isso que está acontecendo. Exatamente naquelas, né? É quase isso, família. Estou praticamente sendo expulsa do meu apartamento. Vocês viram aí que eu coloquei ele à venda, coloquei para alocação, já teve um monte de procura. Teve um monte de gente querendo alugar meu apartamento, Cris. E comprar também. E comprar também. Só que aí, Bruno, já estou com o cara no pente que ele está querendo alugar. Só que ele quer entrar semana que vem, mano. Semana que vem, mano. E nós não conseguimos a casa. Nós não conseguimos a casa. Então, tipo, nós temos, sei lá, o cara não pode desistir. Ele já está querendo procurar outro apartamento, porque ele não quer ficar esperando aqui. Mano, ele já quer entrar para morar aqui, mano. Mas ainda não pode sair daqui. Porque você não vai morar. O cara vir aqui, visita o apartamento. Gostou, gostei. Eu vou lá buscar minha roupa lá? Dá para entrar aí? Não, mano. Você não vai morar hoje? Ele mais chega, consegue já ir embora hoje? Eu falei, mano, não é assim. Eu não tenho outro lugar para morar ainda. Aí, eu estava pensando, Cris, até pegar minhas coisas e ir morar com você. Ou ir morar lá no Bruno para não perder a locação. Porque, né, o negócio vai ser rápido. Vocês viram aí, família? Que eu já estou à procura de outra mansão. Oi, é verdade. Tem que ser rápido, porque eu já deixei de alugar na casa por causa disso. É, mano, tem que ser rápido. Quando o negócio está acontecendo, você não pode perder o negócio. Só que eu ainda tenho que achar a outra casa. Eu tenho que achar a outra casa ainda, família. Vocês viram aí que eu já estou procurando a casa. No vídeo de amanhã eu vou explicar esse negócio da casa, quem vai morar e tal. Mas, mano, estou no maior fita desse cara querendo entrar para alugar, família. Eu não sei o que eu faço. E ele está toda hora mandando mensagem ainda, hein? Toda hora ligando, mandando mensagem. Toda hora ele está falando, e aí, e aí? O que está acontecendo? Vamos fazer o contrato? Dá para entrar semana que vem? Já quer trazer as roupas dele e ficar para o enjoel. E aí, família, minha Júlia, o que eu faço? Já alugo o apartamento, vou deixar tudo imobiliado para a pessoa. O que está acontecendo então, vai? Eu estou levando a cadeira. Não, mas eu vou deixar imobiliado para a pessoa que for morar aqui. Vou deixar imobiliado. Ah, eu vou deixar a cadeira, né? Então eu deixo a cadeira, deixa a cadeira. Mas eu vou levar os itens pessoais, tipo cama. Ah, então vamos pegar a cama lá. Pegar a cama lá. Não, mas aí qualquer coisa eu posso morar na sua casa, né, amor? É, tem lá, é pequenininho, mas é confinante. Eu posso também ir lá no Bruno. É, mas também tem casa, mano. É, o Bruno também... Eu fico aqui, mano, tem uma casa. Mano, aí eu estou pensando sobre o que eu faço nisso. Amanhã eu já vou no correio também da casa. Vocês vão acompanhar, família. Mas está tudo acontecendo muito rápido. E eu não sei que decisão. Toma, se eu já alugo, se eu já saio, se eu já... Mano, me ajuda. E família, hoje já é um novo dia. Está chovendo. Cê é louco, família. Quero contar para vocês como que foi quando veio esse cara aqui para visitar o apartamento Alegris. Ele já veio de malicuia, né? Ele já veio querendo ficar aqui, família. Só que como eu falei para vocês, eu não tenho outra casa. Amanhã a gente vai lá em Alphaville, né, para visitar as duas casas. Mais uma vez. Mais uma vez. Mas família, não é nada fácil, mano. Vocês pensam, ah, Dani, se você quiser uma casa, você consegue assim. Não é assim, família. Ou eu acho que eu já estou dois meses procurando casa. Por aí, a gente visitou umas dez casas. E tipo, não é fácil visitar dez casas, uma longe da outra. Família, Alphaville é mó longe. É onde eu moro, porque eu moro no Tatuapé hoje. Alphaville é mó longe. Trânsito, trânsito, trânsito. O trânsito. Mas as casas lá é espaçosa, grandona. Eu estou procurando casa espaçosa e grande para a gente morar. Para a gente morar com a galera, né? Vai ser a hora, mas está difícil. Mas enfim, deixa eu falar para vocês como que foi quando esse cara veio aí. Que eu te falei. Então. Mas estava aqui. Aí eu coloquei no aplicativo o meu apartamento para vender e para alugar. O que me trouxe é dinheiro, família. É nóis. Nós temos que fazer o dinheiro girar. Fala aí, se não é verdade. Aí eu já coloquei para alugar. Como eu estou querendo já outra casa. E mesmo se eu alugar aqui, eu vou alugar e vou para outro canto. Para não perder a alocação. Para não perder a alocação. Igual o caso desse cara, né? Que está interessado. Porque a casa vai acontecer. Tem que acontecer a casa. Eu já estou correndo para esse projeto ficar na bala, família. Mas aí é o seguinte. O cara chegou aqui. Não, pera aí. No primeiro dia que colocou esse apartamento no aplicativo para alugar lá, já recebeu uma notificação, né? Uma pessoa interessada. O cara interessado. Uma notificação. Só que tipo assim, uma pessoa interessada para alocação é muito simples. Não é tão fácil. A pessoa pode vir e olhar embora. Igual a gente está fazendo em várias casas lá. Só que esse cara, quando ele chegou aqui, pelo naipe dele, a gente já viu que... Nossa. Você é que vê. Tipo, era a primeira visita que alguém ia ver aqui para alugar. Eu nunca pensei nessa possibilidade de colocar o meu apartamento para alugar. Mas eu não vou morar mais aqui, Bruxadiro. Para a família. Vamos pensar, não mentir. Pensante, família. Aí beleza. Esse cara chegou aqui. Aí quando eu olhei para ele, nossa, esse cara vai morar aqui no meu apartamento? O cara chegou, ó. Cheio de ouro. Cheio de corrente, de pulseira. Cheio de corrente de ouro, assim. Não tipo os funkeiros. Não, empresário. Tipo empresário, família. Tá ligado? Aquele corrente de ouro. Você fala, mano, isso aí é ouro. Isso aí é ouro, velho. Tá reluzindo. O relógio dele, mano, era um relógio, assim, de ouro, do Faustão. Mano, todo cheio de ouro e o cara não apostou, assim, que chegou aqui. É, mó sério, né? Tu viu que a pessoa, quando tá séria, ela é alguma coisa. Chegou aqui, olhou nele, muito bonito, sabe? Muito bonito, muito bonito. O coração aqui é topo, aqui é de linha. Foi decorado. A visita dele deu dois minutos. Lá em cima ele já falou, pode fechar. É verdade. Ele olhou aqui embaixo, olhou lá em cima na cobertura. Quando chegou lá embaixo, ele fez uma rodinha lá ali. Mas e aí, vamos fechar? Eu... Como assim? Mas qual que são os seus planos? Você já... Você não tá morando aqui? Eu falei, eu moro aqui, minha casinha, moça. Aí ele, então, porque eu já tô querendo entrar, sei lá, no máximo daqui duas semanas. Aí eu falei, então... Não, na verdade, eu acho que nem era duas semanas, pelo que ele tava falando com o corretor. Ele já queria a pronta entrega, já. Ele queria aprovar os... Os dados, né? Os dados dele, né? Pra poder já entrar aqui. Só que eu não tenho outro lugar pra morar, não. Aí por isso que eu tava falando pra vocês. Será que eu já alugo, saio, pego minhas coisas, fico no Cris, fico no Bruno, até a gente conseguir a casa. Porque a casa vai acontecer, família. Então eu não quero perder o dinheiro que eu posso ganhar aqui, tá ligado? E tipo, a situação que tá agora com esse cara, é tipo assim, ele nem pediu pra baixar o valor. Ele não pediu pra baixar o valor, família. Todo mundo pede pra baixar o valor. Eu falei, mano, eu vou botar esse valor, porque alguém vai chegar, vai chorar, vai baixar pra tal valor. Entendeu? Nós é mente pensante, família. Mas aí o cara chegou e falou, não, vamos pagar esse valor. Eu falei, toma. Vamos fechar o contrato. E aí a parte que ele chegou e falou assim, quantas vagas tem na garagem aí? A gente falou, tem duas vagas. Tem duas, não, tem três vagas. Tem três vagas, três vagas, é. Aí ele, não, então, vou ter que alugar mais duas, porque eu tenho cinco carros. Vai dar uma pega na esquerda. Engraçado. É tipo, o empresário que quer morar aqui, família. Eu não sei com que ele trabalha, mas eu chuto que seja com alguma coisa de loja de carro. Porque ele tem cinco carros, né? Pode ser que seja isso. O empresário que vai morar aqui, família. Ah, não, pelo que ele falou, ele ia vir sozinho. Lembra que ele falou assim, eu tenho outro apartamento com outra pessoa. Nossa, vai fazer um monte de revoada. Várias multas. Vai levar para a mãe, quem se levar, quem vai pagar é ele, né? É ele, morador é ele. Vamos fazer o contratinho, meu grau, mas é isso, família. Só queria meio que compartilhar aqui com vocês o que está acontecendo aqui na minha vida, na minha casa, nos novos projetos. E eu quero vocês junto com a gente, eles têm que dar com nós, né? Porque a nova fase... Estão acompanhando o passo a passo do que está acontecendo. A nova fase vai ser muito, 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 assim que eu estou muito ansiosa para começar logo, a soltar os vídeos, a nossa casa nova, apresentar todo mundo que vai estar colando com nós, nossos amigos, tá ligado? E vai ser muito top, família. Bateu a mole, né? Não, já sei. Vai. Eita porra, que isso? Mas aí, família, continua acompanhando, se inscreve aqui no canal se você não tem inscrito. Deixa o like gostosinho, que amanhã vocês já vão acompanhar nós e visitar a mansão que nós deixamos visitar para amanhã, amanhã tem duas casas para visitar, então vamos ver se o like já é a nossa ou se a gente vai continuar procurando. Acompanha a sua saga conosco, que vocês estão acompanhando passo a passo de como tudo está acontecendo de verdade. E o mais da hora, quem está acompanhando agora desde o começo tudo o que está acontecendo, imagina quando vê a gente na mansão com um monte de gente, tipo, acompanha toda a história, todo o processo. Eu quero que vocês vejam eu aqui, louca, pensando o que eu vou fazer, o que decisão eu vou tomar para depois lá na frente, quando nós já estivés de boa, na mansão, caminando com o seu quarto, falar aí, mano, o bagulho que foi louco, foi a maior treta para conseguir, mas não é que conseguiu, e não vai conseguir, família, então acompanha que esse projeto aí vai ser zica, acabei de acordar aqui, mas eu já, mano, já estou ansiosa com tudo que pode acontecer. A qualquer momento. É, daqui para frente. Então é isso, família, continua acompanhando, que amanhã já tem mais. Amanhã não vai estar lá em minha família, será que vai vir a mansão? Certeza que vai. Certeza que vai. Vai rolar, vai rolar. Mas continua acompanhando. Ó, cozinha de pombo.